Vamos pegar com o bolo Bom dia A gente colocou ali em um recinto O nível de ameaça vai ser O que é esse? Se você quer me dar esse carro O que é esse? Aqui é o que é esse? Aqui é o que é esse O que é esse? O que é esse? O que é esse? O rosto dele não parece bem detalhado? É dele mesmo Não quer ter a foto O que é esse? O que é esse? O que é esse? Muito bom E aí 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 Ah Tem um gatinho ali. 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 Ai, que lindo! Nossa, que incrível! Ele pressionando e jogando bola? Para que a gente se alimenta! Olha, eu estou a dar. Que lindo, meu filho! Nossa, que lindo! Que lindo! Nossa, que lindo! A gente tem que ajudar! O que é? É isso aí! É isso aí! Tá bom! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém. 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 Que incrível o leão. Sério. Ele pulando foi o auge. O auge. O auge foi aqui. Eles estavam nessa portinha aqui. Eles estavam alimentando ele. Aí eles deixaram a porta aberta. E o leão encarou a gente assim. Foi da hora. É a primeira vez que eu vou no zoológico. E eles colocam o leão para interagir. Porque normalmente ele sempre está deitado ou escondido. Aqui a gente viu de baixo. A onça pintada também é incrível. A gente vai lavar ela de novo. A Erica quis voltar aqui na onça. E está conversando com a onça. Não é vida. Olha que não é a onça. Ela nem olha né. Nem olha pra mim. Pode fazer um subir de páscoa. Tá de boa. Tá de boa. A gente tem um solo. Mas assim. Só de a gente ter visto o leão. A onça já valeu a pena. Tem bastante pássaros aqui né. Bastante espécies de pássaros. Eu gostei muito. Uma caquinha também né. É. E você vida. Gostei bastante. Eu vi que os animais ficam mais perto também né. Verdade. O de São Paulo lá o leão fica muito longe. Sim. Aqui é da hora hein. E o zoológico é um pouco menor né. Um pouco menor. É um passeio mais rápido. Mas mesmo assim vale a pena porque é gratuito né. Sim. A gente tá mais de uma hora aqui já. É. É que a gente demora pra ver os bichinhos e tal né. É. A gente tá duas horas. Já é meio dia né. É. Foi legal hein. Foi da hora hein. E é isso gente. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima.